Continuando com o Munch, olha a noite está prometendo da Gabi Lima, do seu DVD. Está aí essa fera, Raul Soeiro, ele é de Aracoiaba. Está aí a terra do nosso querido Wesley Safadão, da nossa amada Dona Bill. Ah, está aqui, me conta. Lá só, rola sucesso. E eu quero saber se você está chegando com esse talento todo para bombar juntinho com o nosso maior cantor da música popular brasileira hoje, que é o seu parceiro Wesley. Com certeza, é terra de grandes artistas, Wesley Safadão, Tati Gel, Vicente Neri. E a gente está tentando, chegando aí com o nosso estilo, com a pegada diferente, estilo RS, que é como o nome da nossa banda, Raul Soeiro e Schlegges. A gente está tentando, tentando trilhar esse caminho que tem Wesley, Tati Gel e Vicente Neri. A gente está tentando acompanhar os grandes. Bom, olha, Tati Gel, Vicente Neri, meu grande parceiro, meu grande amigo, eu tenho um carinho especial por ele. Eu fico muito feliz de poder dar a oportunidade e estar junto com os parceiros desses 21 anos de Manchester. Você é jovem, chegando agora, quantos anos de história? Eu estou na música, eu estou com 6 anos e agora eu estou com 23 anos, sou novinho ainda. Como é participar aqui do DVD da Gabi Lima? Não, é incrível, é incrível. Eu queria agradecer também o convite da Gabi, a oportunidade que ela está dando, mostrar nosso trabalho também. Gravar nossas músicas, que ela também está gravando música da gente, música que eu fiz para ela, fiz para esse DVD. E é um prazer imenso estar compartilhando o palco com o Gabi Lima, João Gabriel, Bento Nunes, é fora do normal. Olha aí, olha, compositor. Ele aí, junto com o Bento Nunes, com essa fera aí, João Gabriel, participando de uma noite incrível. Agora, vem cá, me fala um pouquinho do que você tem preparado para a tua história, para a tua trajetória. A gente agora, em 2018, acabamos de assinar contrato com a 2S Produções, que hoje também é lançamento da empresa 2S Produções. A gente acabou de lançar e está pegando todo o Brasil. Ele agora vai lançar a gente para todo o Brasil, se Deus quiser. E se Deus abençoar, a gente vai estourar aí. Vai estourar pelo talento, pela competência. E agora no must, né? Com certeza. Pé de coelho, sempre fazendo acontecer as grandes estrelas. Com certeza, Munch. Eu e meu parceiro Raidá, Raidá está colado com o estilo RS. Tamo junto, valeu? Bom demais. Rede social, quem quiser te convidar, telefone de contato, quem quiser fazer um show com você. É isso aí, redes sociais, é só lá no Facebook procurar Raul Soeiro. No Instagram, Raul, underline Soeiro. Quem quiser contratar a gente, DDD 8597348126, beleza? É nóis. Raul Soeiro pra vocês, no must. Tamo junto. Valeu, fera. Valeu. Não sai daí, voltamos já. E eu tô toda a soltinha, tô bem-tinha pra dançar. Segunda, segunda, lá nada, eu saio na minha rola. E quando chega na festa, todo mundo me conhece. Olha aqui pra essa lourinha e aprende como desce, 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 desce. E desce, 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 desce. Olha aí, aprende como desce, desce, desce. E desce, 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 desce. Olha pra gabi lima e aprende como desce, desce. Exalei, vai, vai! E desce, 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 desce. Olha aí, aprende quando desce, 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 desce. E desce, desce, desce. Olha pra gabi lima e aprende. Raul Soeiro! E ela tá toda soltinha e tá louquinha pra dançar Segunda, segunda balada, ela sai pra rebolar E quando chega na festa, todo mundo já conhece Olha aqui pra Gabi Lima e aqui no chão, chão, chão Desce, 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 desce Desce, 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 olha aí aprende como Desce, 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 desce Olha pra Gabi Lima e aqui no chão, chão, chão Olha pra Gabi Lima e aqui no chão Olha pra Gabi Lima e aqui no chão Desce, 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 desce Olha aqui pra Gabi Lima e aqui no chão Suí, vai, suí Suí Agora eu vou bater o papo com esta fera aqui Que veio somar, tá aqui pra vocês João Gabriel, é, ele tá bombado, tem uma história linda no sul e no sudeste Veio somar aqui com a Gabi e me conta como é pra você participar desse momento histórico da Gabi Aqui hoje com a 2S, fazendo esse trabalho incrível com o Stênio Ô Raida, é um prazer falar com o teu programa Que é um must, né, a gente escuta falar no Brasil inteiro desse programa Então, é a primeira vez aqui no Ceará Eu já conheço o Nordeste bastante, mas o Ceará é a primeira vez É um prazer, a Gabi é uma amiguíssima, uma amigona minha do Rio de Janeiro E quando eu recebi esse convite, convite da 2S pra participar desse evento Pra gente estar fazendo, fortalecendo essa parceria É... Eu fiquei muito feliz E muito feliz de estar conhecendo o estado e estar falando com você aqui Bacana demais Agora vem cá Nós somos cariocas, né Você tem no sangue o samba Você é o cearoca, né Sou o cearoca Mas você tem no sangue o samba como eu Sou o grande Rio Sempre apaixonado pela minha escola Como começou essa sua trajetória? Eu comecei aos 9 anos de idade cantando em barzinhos, né Como todo mundo começa Meu pai foi sempre o maior incentivador da minha vida, da minha carreira Sempre me colocou pra escutar músicas românticas Apesar de vir do samba, como eu te contei Meu avô foi um dos primeiros compositores da Unidas do Viradouro, em Niterói E... Meu pai sempre curtiu muito a música romântica Meu pai andou muito tempo com o Temar Dutra Então me fez escutar o romântico mesmo E dali eu passei a escutar muito o sertanejo Que era o Leandro Leonardo, a gente com a Margo Luciano, o Estão Charoró Onde eu conheci o Leandro na época E fiz uma participação especial com o Leandro Na exposição de Cordeiro pra mais de 50 mil pessoas É uma exposição muito conhecida no estado do Rio de Janeiro Uma das principais E ali eu tive certeza que a música sertaneja era a música que batia mais forte no coração E... Desde os 9 anos de idade É... Eu sou o cara que representa a música sertaneja no Rio de Janeiro Acreditei Fizemos a primeira noite sertaneja no Rio Há 10 anos atrás A gente vai comemorar agora 10 anos aí Dessa nova fase da minha vida, da minha carreira E... Venho com um novo disco aí agora Pela Som Livre Com participações especialíssimas De Maiara e Maraíza João Bosco e Vinícius Taime Thiago Estamos com música na novela das 9 Nova agora O outro lado do Paraíso A bombanda na novela das 9 da Globo Graças a Deus as coisas estão abrindo muito A gente coloca a música na novela das 9 Acaba abrindo o Brasil Eu acho que é um dos maiores motivos também de a gente estar aqui hoje no Ceará E estar viajando esse Brasilzão todo Rede social, quem quiser te levar A qualquer lugar do planeta faz como Então hoje a gente usa muito o Instagram né Apesar de estar em todas as redes sociais Twitter, Facebook O Instagram que é o Arroba Cantor João Gabriel Lá no Facebook é só colocar João Gabriel que você me encontra No Youtube também Mas o Instagram principal que eu estou lá responde a todo mundo No direct, nos comentários também Então me acompanhe lá no Instagram Arroba Cantor João Gabriel Arroba Cantor João Gabriel Sabe aquela sensação de ver o mundo parar É a mesma que eu tenho ao te ver chegar Parece louco Mas desse jeito eu quero sempre mais Não tem razão com explicações Eu quero sempre mais Bom pessoal, vamos ficando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência Você que prestigiou o nosso manche especial Tá aí, Gabi Lima Sunset Direto do Cumbuco pra vocês Bom demais, talentosíssima E vocês ainda vão assistir e curtir muito essa gata Bom, já sabe, perdeu o manche nas TVs Baixe o nosso app É grátis no Google Play Ou no Play Store Você curte aquele programa que você perdeu As nossas redes sociais E lógico, você conhece toda a nossa história De 21 anos de tradição E curte a nossa TV diário A TV do Nordeste Inovando com uma nova programação Incrível pra vocês E o nosso manche Segundas, quartas e sextas No seu final de noite Bom, fique com Deus E Jesus Cristo no coração Tchau, tchau Tchau Parabéns, Gabi Lima Parabéns, 2S Produções Artísticas Parabéns, vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto